Delegacia de Polícia, amanhã, hoje, de segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Aqui do meu lado se encontra a Delegada Fabiola Rabelo. Delegada, como é que está o movimento hoje aqui na Delegacia? Está muito tranquila. Por incrível que pareça, para uma segunda-feira, está bem tranquilo. O fim de semana em si foi muito tranquilo. Eu acho que a efetividade da PM e da civil está dando certo, está valendo no município. A gente pode observar que o salão aqui da Delegacia está no clima de paz. Está, graças a Deus, que está em paz. E eu acho que isso é graças ao trabalho da polícia. Tanto da civil quanto da militar. Agora, Delegada, qual o recado aí que você deixa a essas pessoas que estão aí no intuito de aprontar essa semana? Que vamos continuar com o combate efetivo da criminalidade no município. Tanto a PM quanto a civil. Então, não adianta tentar fazer alguma coisa que a gente vai combater. Inclusive, as transferências de detentos continuam? Continuam, continuam. Graças a Deus nós temos apenas um que é crime afiançável, que foi pagar a fiança para que ele seja liberado. Agora vai, sem dúvidas, ser liberado e a cela praticamente vai ficar vazia, já pronta para receber outras pessoas, né? Se Deus quiser, não, mas sim, é verdade. Se aprontar, sem dúvidas, vai ser conduzido. Vai ser. Tá certo, portanto, hoje a Delegacia de Polícia Civil se encontra assim, ó. Tá aí, ó. Vazia, bancos vazios. Ou seja, a tranquilidade realmente está imperando aqui na manhã desta segunda-feira. De acordo com a Delegada Fabíola Rabelo, é que o período do final de semana foi, graças a Deus, tranquilo. Não teve prisão nem apreensões de menores aqui em Alenquer. Mas, se você aprontar, você, sem dúvidas, vai ser conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil. Vai ser feito o procedimento e, sem dúvidas, em breve, será transferido aí para a Penitenciária Agrícola de Santarém, aonde você vai ficar uma boa temporada.